Ô gente, é meu guri, hein? Meu guri Chico Buarque, hein? É, uma peça importantíssima. Eu tirei, não sei tocar, eu vou assoviar, tá? Eu tirei, não sei. Eu tirei, não sei. Eu tirei, não sei. Eu faço de novo o final, que era... Eu tirei, não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL